Bom, nós vamos ver se o lesado do Arios Cleverson já consegue dar uma voada Esse lesado Vamos ver se já consegue bater essas asas e cair fora Arios Cleverson, aquele pombo quebrado Olha o papo do bicho, também só come o tempo todo Vamos ver Arios Cleverson, sua performance Que porra é aquela ali, gente? Vamos lá Arios Cleverson Vamos ver se você já curte um lance muito louco de um voo Tá quase, hein? Olha lá Vamos Arios Cleverson Vai Vai Olha que bicho lesado Vamos Ih, nem sai do chão Vamos Arios Clevers Olha que porra, que bicho lesado Vai 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 Vamos Tem que fazer exercícios Vai lesado Isso, vai Força Vamos pra baixo Ele sabe onde ele mora Vamos pra baixo Aê, pra baixo tá começando a melhorar, hein? Vamos Vamos Arios Cleverson Força Vai 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 demorar um tempo Até esse bicho criar juízo Vai Vou fazer um exercício com ele aqui agora Pra ele fortalecer nas asas Ainda não voa, não Vai 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 demorar mais uns dias Ele deve tá doidão querendo voar, mas ainda tá lesado Vamos voltar com ele lá pra dentro Olha lá, moleque Ele tinha dado um voo da hora aqui agora, viu? Na hora que eu ia guardar ele, ele deu uma voadinha doida Vamos lá, vamos fazer ele voar Ele tem que fazer exercício Vamos, Zé A pruma aí, voa Vamos Não Vamos voltar com ele lá pra cima de novo Ele deu uma voadinha doida ali, rapaz Ele não tá conseguindo ganhar altitude Vai O pombo é um bicho estranho, ó Eles andam fazendo um movimento Vamos Vou levar ele lá em cima Porque lá de cima ele conseguiu dar um voo bacana agora Aqui vai demorar um tempo ainda Vou intensificar nos próximos dias os exercícios Pra que ele fortaleça essas asas E conseguir efetivamente fazer um voo Ai, ai Vou levar ele mais acima agora Porque agora há pouco Ele fez um voo lá pra baixo que foi bom Daqui já tá bom, Arius Clevers Agora você vai dar um voo lá pra baixo Vamos lá Pra você treinar Vai Olha lá, ó Tá dando uma melhorada Vamos ver daqui Vai Vai Olha lá, ó Melhorando, hein Logo ele vai tá zero Tá dando uma boa 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 Obrigado.